Jesus Cristo vai vir buscar a noiva, Jesus Cristo não vai vir buscar amiga, Jesus Cristo não vai vir buscar amante, Jesus Cristo não vai vir buscar uma prostituta, Ele vai vir buscar uma noiva lavada pelo sangue de Jesus Cristo. E eu quero liberar uma palavra verdadeira para a tua vida hoje, se nós não se entregarmos de corpo e alma e espírito para esse Jesus, nele virá buscar a igreja e aquele que não se entregar irá ficar aqui. Mas hoje eu vim liberar uma palavra para algumas pessoas que precisam entregar a sua vida para Jesus Cristo, Jesus Cristo está voltando e a tua alma é preciosa, entrega a sua vida a Ele enquanto há tempo, eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Jesus aqui, logo logo a igreja será arrebatada, e se tem alguém que será arrebatado hoje aqui, se a igreja que anda santa na terra que será arrebatada está aqui, levante a sua mão para adorar este Jesus que vem buscar a igreja. Quem segue a igreja, quem segue a Jesus Cristo tem que carregar a cruz, quem segue a Jesus Cristo tem que se negar, quem segue a Jesus Cristo olha todo mundo tomando cerveja, olha todo mundo se prostituindo, olha todo mundo ficando com uma, com duas, com três, com quatro, mas olha e diz, eu sei que vocês estão nessa prática, mas quem vive aqui dentro Já não é mais eu, é Cristo Jesus Eu sei que beber cerveja é bom, peca é bom, se prostituir é bom, mentir é bom, mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo disse, quem quiser me seguir, tem que se negar, tem que abrir mão, aleluia! Agora Mateus está ali sentado com Jesus, e Jesus está sentado na casa de Mateus, e tem muitos pecadores ali em volta deles, aí o fariseu se levanta e diz, como é que esse mestre de vocês aí está sentado com pecadores, está sentado com publicanos, cobradores de impostos, Aí Jesus Cristo, com aquele olhar meigo, suave, maravilhoso, que só ele pode dar, libera uma palavra para os fariseus, ei fariseu! Urra! 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 Aqueles que estão com feridas, esses sim precisam ser curados, ô aleluia! Sabe por quê? Eu não vim pra quem já está curado, eu vim pra quem está ferido, maltrapilho, eita Jesus da glória! Diga pra quem está do seu lado, diga pra ele, Jesus não veio pra quem está são, Jesus veio pra quem está ferido, Jesus veio pra quem está rejeitado, Jesus veio pra aquele que a sociedade olha e enxerga nele, só coisas ruins, só coisas más, Jesus Cristo veio pra trazer vida, pra quem estava morto, eita glória! Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui, Jesus Cristo veio pra trazer vida, pra quem está ferido, deixa eu ver se tem alguém aqui que aceitou esse Jesus e foi sarado! Oh Jesus, virgem, sim, prudentes, insensatas, sim e loucas, está vendo o abismo e quer ir de boca pro abismo, mas tem virgem prudente que está vendo o abismo na sua frente, está vendo todo mundo indo pro buraco, mas ele diz consigo mesmo, eu não vou por ali, porque eu tenho um noivo me esperando! Aleluia! 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 Aqui dentro, ele prega, ele louva, mas lá fora, não pode ver uma passando do lado dele que está aqui, ó! Aqui dentro Ele é honesto Mas lá fora Tá comprando e não tá pagando Aqui dentro Ele pega, porque hoje em dia O rapaz, o cabra entra aqui Debaixo, atrás do púlpita Ele vira macho Eu nunca vi, eu nunca vi Aqui dentro, aqui atrás Ele é machão Ele é o bom Ele prega, tem autoridade Mas chega lá fora Não dá pra saber se é crente ou se é mundano É Deus Esses dias me perguntaram Ô André, o que é mais fácil? É pregar ou é viver? Eu disse, meu amigo Pregar é fácil demais É só eu ler a Bíblia, conhecer um pouquinho de Bíblia E prego pro povo Agora, viver lá fora em santidade Agora, lá fora Menininha, vem Pega teu WhatsApp Te chama Te convida E você dizer, não, aí eu quero ver Aqui dentro, aqui atrás do púlpita Eu posso pregar com autoridade Mas lá fora Mas lá fora, as pessoas tem que ver em mim Jesus Cristo Vai ter uma coroa Me esperamos Não, 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 não Melhor esse glória a Deus aqui Hoje você pode sofrer a dor da renúncia Hoje você pode sofrer a dor da perseguição Mas vai chegar um dia, pastor Jesus Vai chegar um dia, pastor Daniel Vai chegar um dia, Levi Em que esta cruz aqui Vai ser trocada Curubaconoa Deixa eu ver se tem alguém que carrega a cruz aqui ainda Deixa eu ver, abre a boca Libera o prato de glória pra esse Deus que a libera Sabe o que eu acho interessante? É que o sono Ele vem acompanhado de um cochilo Ninguém dorme de uma hora pra outra Primeiro tem que cochilar Ninguém morre de uma hora pra outra Ninguém desvia de uma hora pra outra Ninguém se afasta da presença de Deus de uma hora pra outra Primeiro vem o cochilo Depois o sono E quando vê Dormiu Ninguém vê o pecado entrando, pastor Ninguém vê o pecado chegando Aí quando ele se depara com a situação O pecado já está infiltrado dentro dele Vai! Vai! Abre a boca pra adorar a Deus agora Aproveita o momento com o noivo Aproveita o momento com o noivo Aproveita a hora com o noivo Abre a boca pra adorar o noivo A adorar Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio Seja cheio, seja cheio, seja cheio da presença Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Recebe, recebe a glória Recebe a glória Agora Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Tchau! André